E aí o salve rapazes iniciando eu tô aqui do lado do IFRN Natal Central aqui do lado esquerdo me doei e aqui do meu lado aqui da UIF a senhora amarela aqui à direita ele vai até o hospital aqui do lado do Alfredo Bujela estamos indo ali na Praia do Meio essa aqui é Avenida Salve Hermida da Fonseca né e fiquei com o vídeo E aí o homem close till I get up time is belly on our side Tchau. 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 Tchau.